Oi, vamos à Ruta da Paciência e ao Vale da Luna. Vale? Vale. Uma grande experiência para nossos brasileiros. Em direção ao Vale de Alha Nuna, a grandeza e o deserto de Atacama, simplesmente uma visão do paraíso. Vale de Alha Luna. Olha a hermosura dos detalhes, você é muito lindo, não? Muito lindo. Sim. Admir, que te parece tudo isso? Maravilhoso. Espectacular. Sim. Vem aqui. Vem aqui. É isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.